Olá, você está na Igreja Vida Nova, um lugar de novos começos. Fiquem agora com mais uma edição do IVN News. Estão abertas inscrições para o Ministério Infantil. Interessados, procurem a equipe do Ministério Pequenos Gigantes ao final de nossos cultos. Sexta, às 22h, no Campo Centro, tem a Vigília Liderada pelo Setor Azul. Estão abertas inscrições para o Alto de Páscoa. Maiores informações procurem a equipe de teatro. Sexta, às 20h, no Campo Centro, tem a Sexta do Avivamento. E tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim. E tu me amas, tu me amas, eu sei, a minha alma sabe bem, eu sei. E atenção para o jejum desta semana do Face a Face de Mulheres é Massas e Refrigerantes. A leitura bíblica é a segunda carta de Paulo aos Coríntios. O horário da oração é às 3 da manhã e a reunião de oração, quinta-feira, às 20h. Dias 12 e 13 de junho acontece a Conferência de Casais, com a presença do pastor Marcelo Toschi. Você tem que abençoar a tua esposa e provisionar para a tua esposa o que ela precisa. Tem que estar no orçamento da casa, o cuidar da esposa. Então aprenda, meu irmão, que é um privilégio você suprir, prover para a sua família. E temos que cuidar da nossa esposa, com uma flor. E a pastora Ana Toschi. Porque cada dia mais eu quero buscar um casamento abençoado. Cada dia mais eu quero viver o melhor de Deus na minha casa. Cada dia mais eu quero viver o céu na terra. Na minha casa, no meu lar, com a minha família, ao lado do meu marido. É possível? Eu estou te afirmando o que é. Maiores informações e inscrições com a equipe do Ministério de Casais. Fiquem agora por dentro de nossas atividades. De segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da manhã, tem o Café com Deus. Segunda, às 22h, no Campo Centro, tem o Life Pray. Terça, às 20h, no Campo Centro, tem o nosso Tabel. Quartas, quintas e sábados, acontecem as nossas células. Domingo, às 9h da manhã, no Campo Centro, tem a Escola Bíblica Dominical. Domingo, às 10h da manhã, no Campo Centro, tem o primeiro culto de celebração. Domingo, às 19h, no Campo Centro, tem o segundo culto de celebração. E esta foi mais uma edição do IVN News. Adicione o nosso número de WhatsApp para receber nossas informações. DVD 14-3441-5265 Se inscreva em nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber nossas atualizações. Acesse as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Maiores informações em nosso site, igrejavidanova.net Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!